Forjando lendas, a mitologia de Hefesto. Hefesto era o deus que trabalhava com metais e criava armas e artefatos para os outros deuses. Era um dos deuses mais importantes e respeitados, sendo considerado patrono dos ferreiros, artesãos e metalúrgicos. Hefesto aparece em diversas obras de arte e é um símbolo da criatividade e habilidade humana. Na história, existem duas versões do nascimento de Hefesto. A primeira é que ele teria nascido de Zeus e Hera, sendo considerado o filho mais novo do casal. Na versão mais aceita, Hefesto nasceu apenas de Hera, por meio de patenogênese. Segundo a lenda, Hera ficou irritada com Zeus por ter gerado Atenas sem a ajuda dela, então decidiu ter um filho sozinha para mostrar sua própria força. Para cumprir sua promessa, Hera teria ido até uma fonte próxima ao local onde Prometeu foi acorrentado, conhecida como a água do oceano. Ela então teria misturado a água com terra e moldado uma forma humana, que mais tarde se transformou no corpo de Hefesto. Hefesto teria nascido com uma aparência frágil e deformada, o que levou era jogá-lo do topo do Monte Olimpo. Caindo no mar e foi resgatado pelas ninfas Tetis e Eurínome, que o levaram para a ilha de Lenus. Lá, ele foi criado pelas ninfas e aprendeu a trabalhar com metais, se tornando o deus da forja e do fogo. No entanto, há uma versão menos conhecida em que Hefesto nasce sem deformidades e em plena riqueza. Nesta versão, Hera teria criado Hefesto sozinha e com muito cuidado, moldando-o a partir da agilha e usando seus próprios poderes para dar vida ao filho. Dessa forma, teria nascido sem as deformidades que são frequentemente associadas a ele na mitologia. Ele teria crescido como um jovem talentoso e habilidoso, que dominava a arte da forja e era capaz de criar armas e objetos preciosos para os deuses. Embora essa versão seja menos conhecida e menos difundida do que a história de Hefesto como um deus deformado, ela mostra que a mitologia grega é rica em variações e diferentes interpretações. Como ferreiro, era capaz de trabalhar com diversos tipos de metais, incluindo ferro, ouro, prata e bronze. Ela era famosa por sua habilidade em forjar armas e armaduras, e suas criações eram altamente valorizadas pelos deuses e pelos heróis gregos. Além de armas, era capaz de criar objetos de arte e decorações, muitas vezes com materiais preciosos e detalhes elaborados. Entre suas criações mais famosas estão a armadura de Aquiles, que era praticamente indestrutível, e a lança de Ares, que nunca errava o alvo. Hefesto também era conhecido por criar automatos, criaturas mecânicas com movimentos realistas que serviam como ajudantes em seu trabalho. Entre seus automatos mais famosos estavam as três donzelas de ouro, que auxiliavam Hefesto na sua oficina. Também era conhecido por ser muito habilidoso na construção de máquinas, como o trono de ouro de Hera, que era capaz de se mover sozinho, além de possuir mecanismos que lançavam armas caso alguém se aproximasse sem autorização. Na mitologia grega, Hefesto e Atena eram frequentemente descritos como rivais, embora também fossem aliados em alguns momentos. A rivalidade entre os dois se devia em grande parte ao fato de que ambos eram deuses da habilidade da criatividade, com habilidades semelhantes em diferentes áreas. A rivalidade entre os dois deuses era mais evidente na história da criação de Pandora, a primeira mulher criada pelos deuses. Segundo a lenda, Zeus encomendou a Hefesto a criação de uma mulher que seria a ruína dos homens. Hefesto criou Pandora e a entregou a Hermes, que a levou até Epimeteu, irmão de Prometeu. Atena, que não havia sido consultada na criação de Pandora, ficou furiosa com Hefesto e tentou destruir a criação dele. Mas já era tarde demais, e Pandora acabou abrindo a caixa que continha todos os males do mundo. Apesar da rivalidade, Hefesto e Atena trabalharam juntos em diversas ocasiões. Por exemplo, eles cooperaram na construção da armadura de Aquiles, que foi uma das maiores criações de Hefesto. Hefesto, como uma figura mitológica importante, exerceu uma influência significativa em várias culturas e períodos históricos. Na arte renascentista, por exemplo, ela é frequentemente representada como um mestre artesão e ferreiro, inspirando obras como a estátua David Michelangelo, que apresenta um jovem herói muscular com um martelo sobre o seu ombro. Na mitologia romana, Hefesto é conhecido como Vulcano e é retratado como um deus das forjas e dos vulcões. A influência de Hefesto também pode ser vista na mitologia nórdica, onde seu equivalente é o deus Ferreiro Volunda. Certamente, há muitos outros exemplos de homenagens e referências a Hefesto na cultura pop atual. Por exemplo, na série de TV Hércules, além dar a jornada, Hefesto foi retratado como um personagem recorrente e um aliado do protagonista, Hércules. Na série de jogos God of War, Hefesto é um personagem importante na tema, sendo responsável pela criação das armas do protagonista, Kratos. Além disso, há muitos outros jogos de videogame que apresentam Hefesto como personagem ou fazem referências à sua mitologia, como o acesse no Scrivodicei, Eibov Mitologie, God of Olympus e muitos outros. Segundo a mitologia grega, Hefesto, tinha uma oficina dentro do vulcão Etna, localizado na ilha da Sicília, na Itália. O Etna é um vulcão ativo que já entrou em erupção diversas vezes ao longo da história, e acredita-se que Hefesto escolheu este local justamente por causa da atividade vulcânica, que lhe fornecia o fogo necessário para forjar suas armas e artefatos. De acordo com as histórias, a oficina de Hefesto dentro do vulcão era um lugar imponente e cheio de maravilhas. O Deus trabalhava lá com seus ajudantes, os ciclopes, que eram gigantes com apenas um olho no meio da testa. Eles ajudavam Hefesto a forjar armas e objetos mágicos, como o escudo de Aquiles, que era feito de bronze e possuía um dispositivo capaz de refletir a imagem dos inimigos para assustá-los. Hefesto era casado com Afrodite, a bela deusa do amor, mas ela mantinha um caso com Ares, o deus da guerra. Certo dia, Hefesto decidiu se vingar da infidelidade de sua esposa e criou uma armadilha para pegá-los em flagrante. Ela criou uma rede de ouro muito fina e a colocou em cima da cama onde o casal costumava se encontrar. Efesto então fingiu deixar o monte Olimpo, onde os deuses viviam, e disse a Afrodite que estava indo para a ilha de Lênus para trabalhar. A deusa, pensando que estava livre para encontrar Ares, foi correndo para a cama. Mas, assim que se deitaram na cama, a rede de ouro foi ativada e eles ficaram presos. Efesto voltou ao monte Olimpo com eles presos na rede e os deuses ficaram chocados e riram do caso deles. Algumas versões da história afirmam que os amantes ficaram presos na rede até que prometeram nunca mais se encontrar novamente, enquanto outras dizem que foram libertados por Hermes, o deus mensageiro. O episódio da armadilha do amor é frequentemente retratado na arte e literatura, como na pintura Armadilha do Amor de Edward Burne Jones. O mito também é referenciado em obras de ficção moderna, como no livro Deuses Americanos de Neil Gaiman. Devido a sua habilidade com o fogo e a metalurgia, Efesto se tornou o padroeiro dos ferreiros, artesãos e metalúrgicos. Essas profissões exigiam habilidade e precisão para trabalhar com metais quentes, algo que Efesto dominava perfeitamente. Assim, os ferreiros, artesãos e metalúrgicos da Grécia Antiga invocavam Efesto em suas atividades, acreditando que ele lhes daria habilidade e a destreza necessárias para trabalhar com os metais. Efesto também era conhecido por ajudar aqueles que procuravam sua ajuda, especialmente aqueles que tinham sido injustiçados ou abandonados, o que o tornou um deus popular entre os trabalhadores manuais e artesãos. Os romanos adotaram muitos aspectos da mitologia grega, incluindo a figura de Efesto. No entanto, eles deram a ele um novo nome, Vulcano, e adicionaram suas próprias características e lendas. Por exemplo, na mitologia romana, Vulcano era frequentemente associado ao vulcão Etina, localizado na Sicília, onde era dito que ele trabalhava em sua forja subterrânea. A influência de Efesto e Vulcano na cultura estendeu-se além da mitologia. Na literatura e na arte, eles foram frequentemente retratados como personagens importantes. Por exemplo, em A Divina Comédia de Dante Alighieri, Vulcano é responsável por criar as asas que permitem que o poeta e sua amada, Beatriz, subam ao paraíso. Na arte, esculturas e pinturas retratam frequentemente a figura de Efesto ou Vulcano trabalhando em sua forja, criando armas e armaduras para os deuses. Efesto, o deus grego do fogo e da metalurgia, teve grande influência na arte ao longo da história, especialmente na Renascença. Muitos artistas da época ficaram fascinados pela figura de Efesto, Vulcano e retrataram o deus em suas obras. Um exemplo disso é o quadro A Forja de Vulcano, de Diego Velázquez, que mostra Efesto trabalhando em sua forja acompanhado de outros deuses. A pintura é um exemplo clássico do barroco espanhol e apresenta detalhes impressionantes, como as chamas e as ferramentas utilizadas pelo deus. Efesto, Vulcano também foi representado em esculturas, como a famosa estátua Vulcano, do escultor italiano Giembologna. A escultura retrata o deus trabalhando em sua forja e é uma das obras mais icônicas da arte renascentista. Essas representações de Efesto, Vulcano na arte renascentista são importantes por mostrarem a habilidade dos artistas em retratar o divino de forma realista e impressionante. Além disso, elas ajudaram a popularizar a imagem do deus grego, mítico na cultura ocidental, tornando Efesto, Vulcano uma figura conhecida e respeitada até os dias de hoje. No vídeo, aprendemos sobre Efesto, um dos deuses mais interessantes da mitologia grega. Ela é filho de Zeus e era e nasceu com uma aparência deformada, o que levou sua mãe a rejeitá-lo. Apesar disso, ela desenvolveu habilidades incríveis como Ferreira e trabalhou incansavelmente para criar armas e objetos para os deuses do Olimpo. É importante lembrar que a mitologia grega é uma parte fundamental da história e cultura de diversas regiões e períodos. Conhecer seus personagens e histórias pode nos ajudar a entender a origem de muitas crenças e tradições atuais. Por isso, é um convite para o público explorar mais sobre a mitologia grega em história dos deuses do Olimpo. E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo sobre Efesto, o deus grego da forja e da metalurgia. Esperamos que tenha sido uma experiência enriquecedora para vocês, e que tenham aprendido um pouco mais sobre a mitologia grega e suas figuras lendárias. Gostaríamos de convidá-los a deixar suas opiniões, sugestões e dúvidas nos comentários abaixo. Queremos saber o que vocês acharam do conteúdo apresentado e se há algo mais que gostariam de ver nos próximos vídeos. Lembrando que nosso canal está sempre produzindo conteúdo sobre temas relevantes da história e da cultura, Então não deixem de se inscrever e acompanhar as próximas produções. Até a próxima!